Música Fala aí galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, peça a vocês, se inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like Usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês E agora sem enrolação vamos para o vídeo galera O paradão dessa semana está sendo formado por Alane, Davi e Giovana Confira como foi o áudio do discurso da Deuximit para a eliminação da Giovana Crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo Vocês já sabem de tudo no funcionamento dessa casa né 21 dias está ali Boa noite gente, estou com saudade de bater um papo tranquilo com vocês, mas nesse ritmo de reta final está difícil Vamos direto para a eliminação tá Inclusive, hoje a despedida tem que ser aí na sala mesmo A pessoa eliminada sai pela porta da cozinha, tá bom Vamos lá Quando eu terminar seremos seis Quer ver uma coisa? Pega um baralho Embaralha as cartas Embaralha direitinho algumas vezes Pronto Você acabou de fazer algo único Toda vez que você embaralha Você coloca aquelas 52 cartas Numa sequência única E não é que você nunca mais vai repetir essa exata sequência de 52 cartas Nem que seus amigos não vão repetir É que muito, 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 muito provavelmente Nenhum ser humano na história jamais colocou o baralho nessa sequência E mesmo com tanta gente jogando todo dia ao mesmo tempo Ninguém jamais vai repetir essa sequência Consegue assimilar isso? Dá pra acreditar? Simplesmente porque a quantidade de combinações possíveis das cartas É um número tão grande que a gente mal consegue entender Seria mais fácil chamar de infinito Isso com um baralho de 52 cartas Imagine com o baralho da vida Que não tem 52, mas infinitas cartas Na vida, no PPP Os fatos vão se sucedendo de maneira única E cada novo acontecimento abre a porta pra novas infinitas possibilidades Uma atitude gera uma consequência A consequência mexe com alguém E se alguém resolve mudar A mudança é notada pelo outro O outro toma uma decisão A decisão afeta várias pessoas Cada pessoa reage de um jeito diferente E assim se desenha a história Qualquer mudança, em qualquer desses momentos Altera tudo o que aconteceria depois Cada BBB é único A história não se repete O que funcionou no ano não necessariamente funciona no próximo O que deu errado no passado não necessariamente vai fracassar agora E mais que isso O próprio BBB 24 Se a gente pudesse voltar no tempo e começar de novo Com as mesmas 26 pessoas Poderia escrever quantas histórias diferentes Ou você acha que não? Você acha que o destino já está escrito? O fato é que a sequência dos acontecimentos Escreveu esta história que estamos vivendo Em que esta pessoa De personalidade forte Que sempre foi firme nos seus pensamentos Que nunca fugiu de um posicionamento Que vinha voltando nos seus paredões Agora vai embora Você pode até pensar Como seria se cada um dos emparedados Tivesse uma pequena mudança Na sua trajetória lá atrás Como seria se No terceiro dia da temporada Na primeira festa A Giovanna não tivesse resolvido Brincar naquele joguinho de dança Se não tivesse fraturado O quinto metatarso do pé esquerdo Se não tivesse ficado praticamente Dois meses sem poder participar Plenamente do BBB Foi só se recuperar Logo conseguiu o protagonismo O que poderia ter acontecido Se não tivesse se machucado E como isso afetaria A casa toda Essa pergunta vai ficar Na sua cabeça pra sempre Não tem jeito Quem saiu hoje é você Tchau Fala aí galerinha Vocês gostaram do discurso Da Dolce Mix na eliminação Dessa semana? Comente aí Eu estarei lendo todos os comentários E respondendo E não esqueça de se inscrever no canal E deixar o seu like O seu like e a sua inscrição Ajuda bastante o canal Jefão TV E vamos tentar pegar 80 mil inscritos Sendo de 2024 Conto com a ajuda de vocês E até o próximo vídeo Tchau Obrigado Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo Grupo Globo Crédito do vídeo E aí